Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh Vou te esperar! Se tu morar, o que te dá? Né? Ô, vou te esperar depois. O pessoal já está chegando, esperem mais uns 10 minutos, hein? Tá, eu vou ficar parando, eu vou ficar filmando assim em dia. Caralho! Quando eu cheguei o outro? Ó a mão aí, vai fazer a mão! Vai ser um poder de história. ão, eu vou ficar com a mão, eu vou ficar com a mão, eu vou ficar com a mão, cara, eu vou ficar com a mão, cara, eu vou ficar com a mão. Ele falou ela foi muito maior, mas...